Violência doméstica contra crianças e adolescentes é o tema do nosso bate-papo de hoje. No bloco anterior, a gente estava falando da importância dos profissionais que atuam na saúde, na psicologia, enfim, na escola, dos profissionais que atuam com as crianças, para ter sensibilidade de entender quando essa criança está em estado de vulnerabilidade, quando ela está precisando de ajuda. Agora, quando a gente percebe que essa criança está nesse estado, e a gente consegue ter a sensibilidade de entender o que está acontecendo com essa criança, qual é o primeiro passo que a gente deve tomar? O que a gente deve fazer? Doutor Eufrasia, fala para a gente aí qual é a importância da defensoria nesse processo de como as pessoas devem atuar nesse momento. Então, Ricardo, a defensoria pública, assim como o Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, integra o sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. E aí, o Estatuto da Criança e Adolescente prevê que os direitos de crianças e adolescentes, a proteção, o atendimento a esses direitos, ele é feito através de um conjunto articulado de ações. Então, é importante estar atento, como a doutora Ana Tereza ressaltou, para essa escuta, esse olhar para a situação de crianças e adolescentes. Os profissionais da saúde e da educação têm o dever de notificação previsto no Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive constitui infração administrativa, deixar o profissional da saúde e da educação de comunicar à autoridade, ao Conselho Tutelar, principalmente, que é um órgão incumbido pela sociedade, sei lá, pelo direito da criança e adolescente, além de outras possibilidades, mas a primeira necessidade, a obrigatoriedade, é comunicar à Conselho Tutelar, e cada um de nós deve estar atento para esse dever que está previsto na Constituição, que é dever de todos nós, da família, da sociedade e do Estado, proteger crianças e adolescentes contra todas as formas de violência, além de assegurar os seus direitos. Então, é preciso comunicar. Quem quiser qualquer pessoa comunicar uma possibilidade, uma suspeita de violência contra a criança, pode ligar para o número 100, que é o Número Nacional da Ouvidoria, e eu queria destacar que tem uma lei estadual, já que a gente está aqui na TV Alerja, uma lei estadual de 2017, a 7.550, que obriga o Poder Executivo a elaborar estatística de violência contra a criança e adolescente no Estado do Rio de Janeiro com um período que não pode ser superior a um ano. E a gente está pretendendo, lutando, tanto na Defensoria Pública como no Conselho Estadual de Direitos da Criança, de Defesa da Criança e Adolescente, do qual a Defensoria Pública também faz parte, que essa lei seja regulamentada para que a gente tenha essa estatística anual. Porque nós temos os dados do Estudo de Segurança Pública que também não tem a periodicidade anual, obrigatoriedade de divulgação, como tem o dossiê mulher, que a cada ano ele precisa ser divulgado. Então, nós não temos essa obrigatoriedade em relação ao dossiê criança, é uma necessidade que a gente percebe também de ter esses dados estatísticos e esse compromisso de todos nós com a promoção, a defesa e a garantia de direitos de crianças e adolescentes. A Fundação para a Infância e Adolescente, a FIA, tem um papel importante também nesse processo, não é? Sim, a Fundação tem um programa específico, que é o Programa de Atenção à Criança e Adolescente Vítimas de Violência, que atende crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. O programa tem algumas frentes, uma delas é o trabalho preventivo, através da produção do material, de palestras para profissionais, para população em geral. E tem uma outra vertente que é a de avaliação. A gente conta na rede, como a doutora Fraza já falou, a gente tem em sistema de garantia vários órgãos que atuam e que lutam na defesa pela garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Então, essa atuação é uma atuação para tentar identificar casos de violência doméstica a partir de uma avaliação psicossocial que a gente chama ampliada, uma avaliação bastante cuidadosa, que a gente envolve toda a família, porque a gente sabe da complexidade que é lidar com essas famílias. A gente recebe muitos encaminhamentos de casos de abuso sexual, porque, ao longo desses anos, o programa foi ganhando uma expertise nesse tipo de avaliação. E, muitas vezes, os outros órgãos não trabalham com avaliação de abuso sexual, muito menos quando envolve crianças pequenas, e a FIA faz isso. Mas é uma avaliação bastante complexa para tentar esclarecer quando existe essa suspeita para garantir uma atuação muito no índice da proteção, de uma intervenção protetiva e não punitiva. A punição, a responsabilização do autor da violência, ela vem em decorrência, muitas vezes, de um relatório que é produzido. Mas o objetivo é trabalhar essa família para mudar padrões violentos dentro da família, para encaminhar para os serviços necessários, e a FIA recebe esse tipo de caso para atendimento. Na saúde é um pouquinho diferente, sabe, Ricardo? Na saúde, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o acolhimento a essa família. Perceber que, como a própria professora, a doutora Eufrasia comentou, o profissional de saúde e educação, ele é responsável por essa notificação, ele está mais no dia a dia da criança. Dificilmente você tem uma criança no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que não foi a um serviço de saúde. Então, quando você se depara com uma suspeita de violência contra a criança, a primeira coisa a fazer é o acolhimento dessa família. Porque a ideia é criar um vínculo, é desenvolver uma linha de cuidado que vai ser longa. A gente não vai resolver esse problema de curto prazo, então isso também é uma coisa muito importante para o profissional de saúde que está nos ouvindo. Não adianta querer resolver uma prática, às vezes, de décadas, naquela família, numa consulta ou em duas ou em três. Então, é estabelecer um vínculo, fazer um acolhimento bem bacana e tentar criar, oportunizar, que essa família se sinta acolhida para poder verbalizar. Que essa mãe, o pai, consigam dizer por que eles batem, por que eles estão fazendo aquilo, quais são as dificuldades, explicar as consequências tão negativas que aquilo ali pode criar na fase de adolescência, na fase de adulto. Acho que a sociedade tem que entender que o castigo corporal traz consequências graves à formação da criança, à formação do adolescente, à formação do adulto. Isso é muito importante. Só acrescentar uma questão que eu acho importantíssima diante do que você está falando, porque, é assim, as famílias, na maioria das vezes, quando a gente tem o acesso a elas, mesmo que seja uma situação de violência que já vem ocorrendo, elas estão muito abertas ao atendimento. Muitas vezes, elas estão muito necessitadas de qualquer tipo de orientação, de ajuda, e talvez não houve ninguém em nenhum momento que chegou para essa família e mostrou que aquilo seria muito prejudicial, que aquilo não era a melhor maneira, que haveria outras possibilidades, que ela poderia ter uma ajuda para lidar com as dificuldades ali. Então, as famílias acabam sendo muito receptivas, e eu posso te falar que, eu acredito muito que a maioria das famílias, a não ser quando você tem um caso, realmente de uma perversão, de um transtorno de personalidade. Fora isso, a maioria das famílias, elas não querem maltratar os filhos. Elas estão perdendo a mão naquele cuidado diário, elas estão tratando... Não são pessoas ruins, né, Adriana? Elas não são pessoas ruins, óbvio, mas é muito mais falta de informação. O problema é que, quando vem à tona o assunto, quando vem à tona esse tipo de assunto, geralmente é a partir de um caso gravíssimo em que houve uma violência fatal, em que até existe, a possibilidade de ter alguém ali com algum tipo de comprometimento mais sério da personalidade. Mas, enfim, a gente não vê isso no dia a dia. A gente, como a gente já falou anteriormente, são vários fatores que contribuem para a ocorrência da violência. Quando a gente tem acesso a essa família, muitas vezes, essa possibilidade de ajuda, de orientação, de encaminhamento aos serviços necessários possibilita a mudança dessa realidade. É isso que a gente acredita. Por isso é uma importante... Doutora Frasca. Eu queria comentar sobre isso, o papel também importante da sociedade civil, porque a FIA, o próprio programa de núcleo de atendimento à criança e adolescente vítima de violência, esse programa é conveniado com a instituição da sociedade civil, que tem um trabalho de excelência também nessa área. Mas eu queria comentar uma campanha nacional, que é a Rede Não Bata Eduque, da qual a Defensoria Pública tem feito parte, a sociedade também brasileira de pediatria. a gente teve uma discussão na Câmara dos Deputados com a Raquel Nisquier, que é uma excelente pediatra que está aí nessa área, já foi conselheira nacional, estadual... E é grande colega. Pois é. E aí a gente tem essa campanha nacional com esse enfoque educativo. A Rede Não Bata Eduque, a perspectiva é exatamente essa, de orientação às famílias sobre formas possíveis de educação sem a violência física, porque a violência ela é completamente, em algumas situações, ela é naturalizada, infelizmente, banalizada, quando a gente tem essa obrigação de evitar que a violência ocorra mais grave. E a gente deveria estar discutindo, concordo plenamente com a doutora Ana Tereza, muito mais a proteção, a prevenção da violência do que simplesmente a responsabilização. E aí eu já aproveito para falar que tem até uma manifestação recente, uma nota pública do Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, contrária a qualquer projeto de lei de aumento de pena. Nós já temos penas previstas para homicídio, homicídio qualificado, para tortura, estupro e outras violências, maus tratos, enfim, nós não precisamos aumentar a punição, nós precisamos da prevenção que a violência não aconteça quando ela acontecer que haja a devida responsabilização prevista como nós já temos na nossa legislação. Doutora Frazer, infelizmente, a gente está chegando ao final, eu tenho 30 segundos para cada uma fazer as considerações finais, deixar endereços para que as pessoas possam entender mais sobre esse assunto, que as pessoas possam denunciar violência, então, por favor, vou começar já com a senhora que estava com a palavra, doutora Frazer, 30 segundos, por favor. Sim, eu queria agradecer muito esse convite, destacar a importância dessa discussão, qualquer problema, qualquer necessidade de notificação de violência contra a criança, podem ligar para o número 100, a pessoa não precisa se identificar, procurem o Conselho Tutelar, procurem os órgãos de proteção que vão estar sempre à disposição, a Defensoria Pública tem página na internet, tem o número 129, que é a Central de Relacionamento para o Cidadão, além também da ouvidoria da Defensoria Pública. Então, obrigada, agradeço, um ótimo dia. Obrigada, Ricardo, um abraço. Doutora Ana Tereza. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar, foi muito bom, a gente sempre aprende. Eu queria, então, nesses 30 segundos, trazer uma mensagem para que as pessoas que frequentam os serviços de saúde, mães e pais que estão nos ouvindo, avós, tios, peçam para os seus médicos, para os seus pediatras, para as pessoas com que vocês conversam sobre a saúde dos seus filhos, netos, etc., que discutam também a questão da disciplina, que discutam também como melhor promover o desenvolvimento pleno da criança. Vamos fazer uma aliança em prol do desenvolvimento saudável da criança. Conversem, discutam, não tenham medo tanto de se colocar com as dúvidas e o profissional de saúde que precisa acolher essa dúvida da clientela, da população geral, para a gente mudar essa ideia que a gente tem de que pode bater, de que criança não é sujeito de direito, que criança não precisa ter uma escuta diferenciada. Muito obrigado, doutora. Adriane, por favor. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, discutindo esse tema tão relevante, que a gente não cansa de falar sobre violência contra a criança, porque ela não para de aparecer. a gente espera chegar um momento que a gente diminua os dados nesse sentido. Eu queria dizer que a violência física é muito grave, mas ela está sempre acompanhada do abuso psicológico, que é algo que a gente precisa estar muito atento também, que é bastante silencioso e causa muito dano. A FIA e o seu programa de proteção à criança e adolescente de vítima de violência estão abertos para as pessoas que tiverem necessidade de alguma orientação. Embora a gente não receba notificação, a gente profere palestras em instituições educacionais para a população em geral, a gente tem um grupo de estudo que está funcionando terceiras e quinta-feiras do mês, que é aberto para as pessoas que tiverem interesse para discutir o tema da violência, para a gente crescer nesse conhecimento e poder oferecer um serviço de mais qualidade. Ok, muito obrigado pela presença de vocês aqui, pela contribuição que vocês trouxeram. Para quem está em casa, muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. e até o próximo encontro.